Olá meus caros, desculpem o local que eu estou gravando, não tenho outro lugar para falar agora esse vídeo. Finalmente a ponte do Abunão foi inaugurada, é um presente sobretudo para o pessoal do Acre. Vieram autoridades, o presidente, o Tarcísio, os governadores do Acre de Rondônia e outros políticos, até o velho da Havan e o Nelson Piquet estavam na foda de inauguração. O intuito desse vídeo nem é ficar criticando ninguém não, é falar mais da obra. A obra vai trazer uma melhoria, sobretudo para o povo do Acre. Poxa, imagine só um caminhoneiro trazendo carga do sudeste, do sul, não vai mais pagar para o balseiro uma soma de dinheiro. E o tempo, o tempo, e vai ser mais curto, não vai mais perder de 30 minutos a uma hora ali naquela fila, quando, por exemplo, tem a época da seca, né, que aqui no norte a gente está chegando no verão amazônico, ou seja, não vai parar de chover. Então o rio vai ficar mais baixo, a cota do rio, aí vai formando um banco de areias. Aquilo é perigoso, cara, aquilo ali, aquilo tem que ter uma atenção do cara que manobra a balsa. E não vai ter mais esse problema. Agora tem a ponte. Então, sobretudo, eu tenho que, é claro que admitir, agradecer, que o governo do Bolsonaro, nisso ele está certo. Ele está tendo uma atenção maior ao norte e nordeste que outros presidentes, outros governos federais não tiveram. O PT mesmo. O PT deixou a transposição, a Deus dará, passou o governo do PT, chegou o governo do Temer, mas quem terminou foi o governo do Bolsonaro. Aí, quando o Bolsonaro inaugurou lá a transposição, eles ficaram criticando, ah, mas o PT fez mais, foi o PT que começou, não sei o quê, mas não terminaram. É isso que a gente viu. Obras e obras que não terminaram e ficou para o governo atual terminar. Aí teve a transposição, teve a BR-163, entendeu? Claro que faltam outras obras. Falta, por exemplo, ligar o Amapá também com o resto do Brasil. O Amapá é uma ilha, praticamente. Não tem que ter obras de infraestrutura. Eu nunca fui contra as obras de infraestrutura. Inclusive, eu fiz vídeos defendendo que se façam, né? Que se façam essas obras. Até quando... Não comecei nessas tretas aí e tal, não convém falar. Eu falei, tem que ter obra. Obra de infraestrutura, ela está atingindo pessoas que estão desassistidas. Isso o governo federal vem fazendo. Claro que uma coisa não anula a outra. Outras coisas que o governo, porventura, está deixando de fazer... Não, a obra não está impedindo que elas sejam feitas também. São coisas totalmente diferentes. Então, nesse sentido, eu entendo que essa obra vai trazer inúmeros benefícios, tá? Tempo, dinheiro. São duas coisas importantes. Vai impactar no custo de vida, sobretudo em Rio Branco. Eu já estive em Rio Branco. Sei como é lá. As coisas lá são mais caras que aqui, por exemplo, por conta da balsa. Porque os produtos, eles vão chegando... A pessoa que vai transportar, ela vai incluir o preço da balsa no transporte. Não vai ter mais isso. Então, nesse sentido, eu parabenizo. Claro que é obrigação. Mas a gente vive num país que político faz demagogia com obra. Poxa, tem lugares que político inaugura poste, semáforo, né? Aqui no interior do Brasil, a gente vê muito isso. E, nesse sentido, a gente tem que dizer, não. O político tá fazendo a obrigação dele. Não é mais o que a obrigação dele. Só que, no Brasil, que se foi deixado obras pela metade, claro que a gente tem que admitir roubo. Bolsonaro terminou a obra. E isso, claro, a população vai lembrar. Então, essa obra foi uma obra de grande importância, tá? E eu só vou comentar isso porque esse vídeo foi extremamente difícil de fazer. Por incrível que pareça, eu ia num lugar, minha irmã aparecia e cagava no raciocínio que ela tava limpando a casa. Aí meu raciocínio pra puta que parei, eu apagava o vídeo. Aí barulho aqui tá me irritando aí pra sala e ela aparecia. Aí eu fui pra lá e ela aparecia, aparecia a perseguição. Então, deixa seu like, por favor. Foi mais difícil do que você imagina construir até a linha de raciocínio desse vídeo. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.